Bora people, belezinha? Freire Neto na área, de volta aqui no canal, diretamente de Itupeva, São Paulo, para apresentar a quarta geração da Ducato para vocês, agora vindo da Itália, com cinco versões, duas minibus e três versões para carga, e você vai conferir, além dessas novidades, todas as possibilidades que a Fiat, que a Ducato pode oferecer para o mercado. Mas antes de eu falar detalhes, de falar de motorização, eu quero que antes você faça como os nossos quase 111 mil inscritos aqui no canal. Inscreva-se no canal, deixa aquele joinha, ajuda demais a gente, manda seu comentário falando aí, seu nome e a cidade onde você mora, e conta para mim, qual versão você levaria para casa, ou se não a Ducato, qual van você é fã, tá certo? Só uma coisa, antes da gente trazer todos os detalhes, o motor é novo, de 140 cavalos diesel, e a Fiat prometendo aí uma economia de 13%. Vamos simbora conferir tudo a partir de agora, além das minhas primeiras impressões dirigindo o carro. São 25 anos de mercado no Brasil em 2023, com 130 mil unidades vendidas e 15 anos liderando o segmento. Agora o novo Ducato chega ao Brasil na sua quarta geração e em cinco versões. Entre as principais novidades do Ducato estão o novo motor 2.2, de 140 cavalos, cinco versões e diversas possibilidades. Agora o novo Ducato traz configurações tanto para cargas como para transporte de passageiros. E ainda pode ser utilizado para inúmeras soluções, como ambulância, hortifruti, pet shop, transporte escolar, motorhome e muito mais. Pois é, people, aqui a gente está vendo algumas aplicações, né? Tanto para quem trabalha com hortifruti, com o que necessita de van refrigerada, ambulância, que é um dos carros-chefes da Ducato, como também esse motorhome que eu vou apresentar para vocês num shorts especial e num vídeo também no Instagram. Mas, além disso, é importante lembrar que esse mercado de vans, tanto de transporte quanto também de carga, é um dos mercados que mais cresce e também chama a atenção da indústria automotiva. Desde os tempos da pandemia a gente viu um crescimento gigante das vendas online, do mercado online de entregas, né? O last mile nas grandes cidades, médias e pequenas também. Então, está todo mundo de olho. Vamos conferir aí o que é que tem a mais que eu ainda não contei. E o novo Fiat Ducato estará disponível para venda na rede profissional da Fiat a partir do dia 5 de abril. Confira agora os preços direto comigo. Versão Cargo a partir de R$ 245.990, Max Cargo R$ 249.990, Multi R$ 261.490, e as duas versões Minibus, a Comfort a partir de R$ 309.990, e a Executivo R$ 319.990. Já agora no teste, rapidamente, aqui no condomínio Serralóis, a gente está em um ambiente fechado, em 19 lugares, no Minibus, nesse motor 2.2 de 140 cv. Lembrando que para dirigir esse carro aqui, você precisa da carteira D. Então, a gente tem duas versões, a Cargo e a Max Cargo, que você consegue pilotar com a carteira B. Você tem uma versão vidrada, que é que precisa da carteira C. E essa versão aqui, essa Minibus 19 lugares, e a Minibus 17 lugares executivo, também você precisa da carteira D. Seja essa rotatória aqui, não. Não, né? Acho que não. Interessante o seguinte, que o freio de estacionamento, ou o famoso freio de mão, é do lado esquerdo. Eu nunca tinha dirigido algum veículo com essa solução. O câmbio é seis marchas, aqui no painel, mais prático para o motorista. Agora, bem confortável. Dá para dizer que você tem uma posição de dirigir bem confortável aqui, pelo menos para o motorista, né? O detalhe é o seguinte, que foi o que chamou a atenção. Nessa versão 19 lugares, vocês vão ver nas imagens, que os bancos são bem retos, né? Você não consegue ajustar ali a inclinação dos bancos. Diferentemente da versão executiva, 17 lugares, que você consegue sim esse ajuste mais fino. Agora, uma coisa que a Ducato, a Fiat, vai valorizar muito, agora, é a questão da transformação, e das empresas, que serão certificadas, para que o cliente, ou a empresa, continue com a garantia de fábrica. Então, esse programa, bem interessante, que vocês vão conhecer também, nesse vídeo, e em breve também, em alguns comentários, que a gente vai trazer, no canal. Outro fato, para a gente registrar aqui, é a questão do consumo, né? A Fiat informou, que você consegue, uma média de 10 quilômetros, com 1 litro de diesel, tanto na cidade, quanto na estrada, nos urbanos, no uso da estrada, rodoviário, em média, e você tem 90 litros, de capacidade, do tanque de combustível. Então, você tem aí, uma autonomia, até 900 quilômetros. bem interessante, para quem, utiliza, o modelo, no trabalho, no dia a dia, em grandes distâncias. A autonomia, é um fator, preponderante, principalmente, quando se roda muito, para evitar, já que a gente, a gente sabe, tem informações, que, o motorista, ou a utilização, desse veículo, precisa-se, ter uma autonomia grande, para poder, rodar, tanto na entrega, de mercadorias, como aqui, no transporte, de passageiros. Gostei, dessa solução, do câmbio, aqui na mão, você não tem, aquele movimento, aqui, quando o câmbio, é embaixo. Confesso, que, como motorista, de rodar bastante, uma versão automática, cai bem, principalmente, na solução, do motorhome, que vocês, já viram, num, num vídeo especial, que eu fiz, só apresentando, o motorhome, a solução, do motorhome, aqui, na Fiat Ducato, mas, não tenho dúvida, principalmente, pela confiança, que os clientes, já tem, na marca, e no produto, como também, na capilaridade, na quantidade, de concessionárias, né, que vendem, Ducato, vendem, e fazem, o pós-venda, o atendimento, do cliente Ducato, do sucesso, desse, desse veículo, a Fiat, passou um tempo, sem importá-lo, né, a geração anterior, vinha do México, e essa agora, da Itália, outros detalhes, que a gente pode falar aqui, ó, você tem airbag, para o motorista, e para o passageiro, você tem um, o, como opcional, a multimídia, de 100 polegadas, né, compatível, com Android Auto, ou Apple CarPlay, sem fio, é um opcional, né, além do, da multimídia, você ganha, o alarme, e também, a câmera de ré, que é um item, também, fundamental, para você fazer manobras, num carro desse tamanho, né, com essa, capacidade aqui, e o teste, realmente, aqui é curto, você está num, num condomínio fechado, mas, é possível ter noção, tanto do desempenho, do motor, né, a força dele, apesar da gente, está bem, está vazio, né, subindo aquele terceiro, como também, a visibilidade do carro, é muito boa, do veículo, você tem uma área, muito envidraçada aqui, os vidros grandes, também nas portas, você tem acesso aqui, aos retrovisores, facilmente, e a parte frontal, é bem ampla aqui, a parte envidraçada, mas, a câmera de ré, ajudaria muito, ajuda muito, na questão da, das manobras, né, quando você necessita, ar-condicionado, disponível aqui, tacógrafo, muito porta volumes, não lembro se serão 12, ou 14 porta volumes, 37 litros, com 37 litros, de capacidade, no total, inclusive, com esse, com a funcionalidade, aqui, que você tem, de fazer uma mesa de trabalho, para o motorista, ou de van, ou do furgão, no mercado, que só cresce, tanto de entregas, delivery, como também, de passageiros, empresas, escolar, enfim, beleza people, continua aí com a gente, e, tamo junto, não deixa de curtir, comentar, e compartilhar, eu não sei nem, se é para sair aqui, ou não, eu acho que o cara, vai estar lá, não, senta a pua, o novo motor, do Ducato, 2023, é o turbo diesel, de 2.2 litros, 140 cavalos, de potência, e 340, Nm, de torque, e também, está 13%, mais econômico, do que a versão anterior, além de 7%, mais potente, e ainda ganhou, 6%, de torque, comparado, a geração anterior. Música